Isso também é um grande local para receber os nossos turistas. E é por isso que a gente está fazendo um grande investimento. Reurbanização de vários espaços, melhora da iluminação, ampliação da segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana e nós temos 2 mil GCMs a mais. E as reurbanizações. O prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou na capital de São Paulo, não só um centro especificamente, onde pessoas criaram as suas famílias, netos, tataranetos, dependiam dali e fugiram dali por causa do crime organizado e infiltrado na Cracolândia. Não é só a Cracolândia, São Paulo está destruída. Nunes, você gastou praticamente 6 bilhões de reais em obras sem licitação e sem planejamento. E eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva com a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, o Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Bom, Guilherme Boulos é que eu escolho. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas do ser humano, que é mentira. Uma parte do que ele falou é pura e execrável mentira, que está sendo apurada pelo Ministério Público, órgãos de segurança de São Paulo. Se provar que tem ônibus do PCC, que ele disse que não sabe de nada, porque no meu governo ninguém vai sentar bunda em ônibus do PCC. Se aprovarem as ilicitações dele, são 70% com base em concluio, ilicitações inclusive com convênio. Se aprovarem essas mentiras, ele vai para a cadeia. Agora a pergunta ao Boulos, ela é simples, tranquila e normal. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a rachadinha. Deixa eu responder. Garantida a palavra ao candidato. Deixa eu responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? O seu tempo, candidato, foi encerrado. Não, mas ele me interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braço dados lá na comissão de ética com o Jean Nunes da rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Ô, Datena. Até tu com fake news, Datena. De você eu não esperava. Então, eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso ou não virou aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vamos dar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação em débita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor tem... Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de ramais, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, ele vai cuidar da sua. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada, para ir a sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso, e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia, maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata. O apresentador José Luiz da Atena já foi condenado por imputar crime a pessoas inocentes. Eu quero repetir. O apresentador José Luiz da Atena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Está claro o joguinho que ele está fazendo ali com o Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito. Candidato da Atena, garantida a palavra. E vai ganhar mais um processo. Um detalhe rápido que o senhor disse se eu fui condenado em vários processos. Fui sim, principalmente condenado acusando bandidos que teriam cometido crimes que da realidade julgados pela justiça foram considerados alguns inocentes. Em toda decisão judicial é justa. Mas quando o senhor acusar de bater na mulher o senhor pega e fica todo aí arrepiado inclusive com a sua família. Então, e se você me der um processo vai ser uma maravilha você me processar. Porque eu vou pendurar lá no quadro principal da minha casa que é uma honra ser processado por gente como você. Eu preciso lhe fazer uma pergunta como a única candidata mulher que está aqui. A sua esposa lhe acusou de ter sofrido agressão. Registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Eu ia pedir à plateia que não se manifestasse, por favor. Se pode tomar os cinco segundos? E toda mulher sabe que essa é uma decisão muito difícil. Numa sabatina do UOL você foi questionado sobre isso e disse que o BO tinha sido forjado. No dia seguinte a polícia civil lhe desmentiu. Colocou um comunicado dizendo que o BO era verdadeiro. São Paulo não merece um prefeito que mente e que é agressor de mulher. Então eu lhe pergunto e a pergunta é sim ou não. Você mentiu ou não mentiu no UOL? Olha, Tabata, eu nunca levantei um dedo para a minha mulher. Nunca levantei um dedo para a minha mulher. Inclusive está aqui. Estamos juntos há 27 anos. Três filhos. Minha filha está aqui, a Isabela, o Ricardinho, a Mayara. Sou avô de um netinho lindo de dois anos. A minha filha Mayara está gravidinha de quatro meses. Eu não esperava de você um nível desse.